Olá amigos e amigas que acompanham o canal Um Paraíso, hoje sábado de carnaval. Eu vou mostrar para os senhores e senhoras que acompanham os nossos vídeos como está o carnaval em Santana do Ipanema, Alagoas. Rode a vinheta e vamos para a folia! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho